Fala, João Kleber. Beleza? Se tem uma coisa que eu não gosto é cobiçar a coisa dos outros, certo? Porque o que eu gosto é das minhas. Roda aí que você vai ver que o chicote vai estralar. Ah, moleque doido, é nóis que tá. Praça bonita aqui, hein? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Posso sentar aqui? Pode? Descensa aí. Ai, ai, ai. E aí? Beleza, Renan? Saí da colônia, velho. Tô em liberdade, mano. É o seguinte, mano, eu tô sem nada, velho. Sem nada, sem dinheiro. Esse radinho aqui tá zoado, hein, mano? É, e tal. E aniversário da minha coroa também, mano, da minha mãe. Não tem nada pra dar pra ela. Eu queria dar uma bolsa pra ela e tal. É, uma correntinha, alguma coisa assim do gênero. Moço, pode ficar aqui. Tô atrapalhando? E aí, qual que é a pegada? Sensacional. E aí, mano? Firmeza mesmo, a parada? É, mano, eu tô em liberdade aí, mano. Peguei aí, eu saí da colônia ontem. Então, eu tô sem roupa, sem nada. Tô precisando de um tênis, mano, tá ligado? Tô precisando de uma mochila também, mano. O celular também tá zoadinho, mano. Tô querendo o celular, mano. Eu tô no desespero mesmo, tá ligado? Eu não queria fazer besteira, mano. É. Sensacional. Não, tô ligado, mas qual que é a pegada? Firmeza, mano. Sensacional. Pô, você é louco? Eu tô em liberdade, mano. Eu saí da colônia hoje, ó, velho. E o seguinte, eu tô no veneno, hein, mano. Vou ficar tomando sol na cabeça nem ferrando, hein, mano. Tá ligado? Sabe aquele tênis lá que não tem cardarço? Lá que é um disco? Lá você só aperta. Eu tô doido pelo daquele lá, mano. E esse radinho aqui tá zoado também, hein, mano. Preciso de um celular bacana mesmo. Um celular tipo top de linha, mano. É, mochila. Tô precisando de mochila. Tô precisando de uns baratos aí, mano. É, a pegada é essa, mano. Eu tô sem nada, mano. Tô precisando de um tênis, tô precisando de uma mochila, de um celular. Tô precisando, é. Vou ter que dar um jeito aqui. Eu tô no veneno, mano. Já tô... Tô me tremendo todo já pra não fazer besteira, mano. É, sério. Ô! Chega aí, chega aí. Chega aí rapidinho. Deixa eu te falar. É a pegadinha. A câmera ali, ó. Chega aí.